A partir deste ano, a cooperativa de crédito Cicobi estará apoiando o futebol de campo profissional, ou seja, o Clube Esportivo União de Francisco Beltrão, que estará representando a região sudoeste na segunda divisão do Campeonato Paranaense, edição 2017, conforme argumentou o presidente do Cicobi. Nós entendemos que chegou o momento, pela boa performance do Clube Esportivo União, pelo que ele fez na terceira divisão, campeão em primeiro lugar, campeão da terceira divisão. Então, nós, reunidos com o Conselho de Administração, decidimos participar do campeonato da segunda divisão, campeonato profissional, e que o Clube Esportivo União representa aqui a cidade de Francisco Beltrão e toda a região sudoeste. Para nós é uma honra poder fazer essa parceria, temos certeza de que o torcedor que é apaixonado pela União, o torcedor aqui de Beltrão e da região, que vem assistir os jogos, sempre que demanda jogos aqui na cidade, nos apoiarão, apoiarão o clube, e nós também, do Cicobi, estamos confiantes, muito confiantes na diretoria. Hermes Hatcher, presidente da instituição, comentou sobre o apoio e salientou o compromisso que o Clube Esportivo União tem em representar a região. Agora, a vinculação do nosso nome com o nome do Cicobi, tenho certeza que nos dá ainda mais credibilidade, nos dá mais responsabilidade, e o Cicobi tem crescido muito na nossa região, na nossa cidade, e é assim que a gente quer que a União faça, que a União seja um clube organizado, como a empresa Cicobi, o Banco Cicobi é organizado e pujante. Então, eu espero que tudo isso reverta em público, em nossos jogos, eu espero que reverta em muita divulgação na nossa cidade e na nossa região, e, por último, espero que a União tenha sucesso em campo, isso vai depender mais dos nossos jogadores e do Ivaer, mas o apoio eles terão para tal. A expectativa da população beltronense, também da região, é que o clube consiga subir a primeira divisão, e assim possam rever grandes jogos aqui em Francisco Beltrão, principalmente contra Atlético Paranaense, Curitiba e outras grandes equipes. Obrigado. Obrigado. Obrigado.